Pra quem não acompanhou a história no início de junho, Paulo Borrachinha reclamou publicamente do pagamento que recebia do UFC. Comparou até as bolsas dos lutadores de MMA com as dos youtubers se aventurando no boxe e pediu um aumento pra voltar a lutar. Dana White sutil, como sempre, respondeu com um fígado, foi na canela do brasileiro e disse que nem o liberaria do contrato e nem haveria aumento. Na ocasião, e se quiser entender todos os detalhes dessa treta, é só clicar no vídeo do card aqui de cima, disse aqui no canal que os dois tinham um pouco de razão. Porque se a bolsa do Borrachinha é hoje a mesma de 2017, o valor tá claramente defasado, porque o cara acabou de ajudar a empresa a fazer 50 milhões de dólares na luta contra o Adesanya. E falando em popularidade, notoriedade, seja aqui ou nos Estados Unidos, o cara tá em outro patamar, tanto que nenhuma outra luta do Adesanya vendeu tanto. Por outro lado, além do modelo de negócios dos youtubers ser completamente diferente, eles embolsam mais porque levam milhões de pessoas no YouTube pro pay-per-view. E a causa de toda essa confusão desse disse-me-disse foi o vazamento da informação de que o Borrachinha enfrentaria o Jared Cannonier no dia 21 de agosto. Acontece que ele nunca assinou o contrato e fizeram parecer como se ele tivesse recusado, rejeitado ou tivesse medo do Cannonier. Então tudo isso, o papo sobre o pagamento, foi meio que uma satisfação do Borrachinha de por que o acordo não saiu. Acabou, inclusive, que o Kelvin Gaston pegou essa luta, que vai ser, como eu disse, no dia 21 de agosto. A grande armadilha dessa situação toda era o brasileiro ficar mordido por não ter o desejo atendido, se recusar a lutar e ver o tempo passar. Sempre digo aqui que a janela de oportunidade dos lutadores é muito curta, e um ano que seja de inércia pode causar um prejuízo até esportivo tremendo, irreparável. Sem contar que no caso do Borrachinha, com apenas uma boa vitória, mantendo a posição de número 2 no ranking, se recredenciando a disputa pelo título, ele volta à mesa de negociação. Tanto que, verdade seja dita, o Valides Maí, o seu empresário, botou essa pilha desde o início, de seguir em frente, tentar mais uma vez. Nesse meio tempo, enquanto decidia e negociava, até um transplante capilar o cara aproveitou pra fazer. Perguntaram até que no Fala Membro sobre, se poderia atrapalhar, esclareci que o procedimento não teria qualquer influência na carreira, que em uma semana ele voltaria a treinar. Pois bem, hoje tivemos uma atualização bem importante, e o Borrachinha, ainda que contrariado, decidiu seguir em frente, dar continuidade à carreira. Valides disse o seguinte à ESPN americana, abre aspas, A luta que o Borrachinha quer e estamos tentando fazer junto ao UFC é o Marvin Vettori. Imediatamente, o Ali Abdelassiz, empresário do Vettori, respondeu no Twitter, abre aspas, Nós estamos prontos, é só ligar agora pro matchmaker. Na sequência, a Borrachinha comemorou nas redes sociais a negociação, e respondendo a um seguidor, até ventilou outubro como possível data. Claro, precisa do carimbo do Ultimate, mas nesse caso, se as duas partes estão de acordo, não deve haver qualquer empecilho. Afinal, é o número 2 contra o número 4, e os dois vêm de derrotas pro mesmo cidadão, o campeão Israel Adesanya. Já rolou, inclusive, aquele trash talk maroto, que torna as coisas mais pessoais e facilita o casamento. O italiano disse que queria bater no bêbado brasileiro. A luta em si, como não poderia deixar de ser, é das mais complicadas pros dois, né? Até porque não tem mais top 4 do UFC, mais ou menos. Vettori, de fato, não fez muita coisa contra o Adesanya, né? Foi completamente anulado, mas aí também não sei se quer dizer muita coisa. Porque tirando o Blahovic na categoria de cima, ninguém se deu bem contra o nigeriano, né? Ou se fechou no casco da tartaruga, ou foi nocauteado. O ponto é que Vettori é dos mais resistentes, aguenta bastante pancada, tem comprovadamente gás pra 5 rounds de papo e melhorou muito o wrestling nos últimos anos. Adiciona aí que ele tem trocação acima da média assinada pelo Rafael Cordeiro e peso, né? No quesito carcaça, é o grande rival do Borrachinha na categoria. Curiosamente, eles têm medidas praticamente idênticas. 1,83m pra ambos e a diferença de envergadura é só de 2cm a favor do italiano. E pra mim, de verdade, é 50% pra cada lado. Vejo o brasileiro um pouco mais agressivo e contundente, mas o italiano também nunca foi nocauteado. E se ele sobrevive à tempestade inicial, e essa aqui tá com cara de luta principal de Fight Night, ou seja, 5 rounds, o Vettori pode acabar tendo vantagem do meio pro fim. São dois caras ainda muito jovens, 27, 30 anos, mordidos, buscando redenção, lutaço, no papel daquelas postulantes a melhor do ano. O importante aqui, na minha opinião, é que antes, tarde do que nunca, até porque já vai completar um ano da derrota pro Adesanya, o brasileiro volta a trabalhar, a fazer o que sabe fazer de melhor. E se vencer, aí sim, com todo o direito, bota a faca no pescoço do Dana White, aproveita aquele microfone do UFC e cobra o aumento, com moral. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de Paulo Borrachinha vs Marvin Vettori? É a luta ideal pra sequência do brasileiro, ou dentro das possibilidades, tinha algum outro casamento melhor? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer às camisas do sexto round, pra participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e principalmente ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Não percam também a minha resenha de ontem. Falei sobre a última missão do Patrice Pitbull no Bellator, que pode estar de saideira, e é a missão mais complicada, mais dura de todas. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.